Bandeira, canta, amor, não posso mais Pela saudade que me invade eu penso, pai Bandeira, canta, amor, não posso mais Pela saudade que me invade eu penso, pai Saudade, canta, amor, não posso mais Saudade, canta, amor, não posso mais Vem, meu amor, Bandeira, canta, eu penso, pai Vem, meu amor, não posso mais